e Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora, vamos falar em esporte aqui na Vale TV. Hoje é noite de futebol, futebol do bom, futebol da Libertadores. Mas ontem acabou repercutindo aí, a gente acabou não falando nada até para se confirmar, né? A saída do Everton Cury como vice-presidente de futebol do esporte para o Novo Hamburgo. Eu confesso que nunca havia visto, numa crise, sair o vice-presidente. Então todos já estão esperando há muito tempo a saída do Beto como treinador. O Beto ontem, durante o dia, apesar de ser dia de treino, não estava, estava resolvendo problemas em Santa Cruz. E aí o pessoal ficou tudo meio desconfiado, deu a reunião dos caciques. E aí foi anunciada a saída do Everton Cury. E eu tenho visto tantas coisas nas redes sociais, redes sociais que vieram para ajudar e deveriam ajudar. Mas tenho visto tanta ofensa, tanta maldade, tanta coisa. Pessoal, vamos analisar bem. Qual foi o maior feito do esporte clube Novo Hamburgo? Foi campeão gaúcho de 2017. Mas foi uma coisa que poucos conseguiram. E ele eliminou os dois grandes do futebol gaúcho. Ele eliminou o Grêmio, que foi campeão da Taça Libertadora das Américas em 2017. Foi vice-campeão mundial. Pois esse mesmo Grêmio foi batido pelo esporte clube Novo Hamburgo. Ele eliminou o Internacional numa decisão. Então foi um feito inédito. Todo mundo orgulhoso, todo mundo falando. Sabe quem deu esse título? O vice de futebol? O Everton Cury. Ele que montou aquela equipe. Sabe quem era o treinador? Era o Beto Campos. Então, nós tivemos aí nenhuma mudança na comissão técnica. Todos que estavam trabalhando estão lá. O preparador de goleiros, o Marcelo Roden. Então, todos estão trabalhando. Então, lógico, tem que fazer uma mudança? Tem que fazer. E aí, se o Everton estava meio duro, tem que ser. Ele contratou, ele buscou e, mais do que ninguém, ele queria as vitórias. Mas ele queria. E aí, dá um pouquinho o pessoal, por maldade, também fala do Maneca. É um presidente que está aí. Olha, ninguém quer pegar. A dívida do Novo Hamburgo para ser campeão foi muito grande. Tem muitas causas trabalhistas. E o pior é que tem muita gente que vai para as redes sociais e já passou na diretoria do Novo Hamburgo e deixou o rombo lá. E deixou, aumentou o rombo. E aí, são essas pessoas que muitas vezes vão falar. Então, esses que estão falando, eles sabem como é que está a situação. Infelizmente, nesse momento, eu disse, infelizmente, essa briga também com a torcida. A torcida dizendo que vai agredir os dirigentes e não sei o quê. Então, eu acho que nesse momento... O que o Internacional fez domingo aqui? Nada se cria, tudo se copia nessa vida. O Internacional fez uma coisa boa. Ele trouxe o público para dentro do estádio. Por quê? Porque ele colocou ingressos a R$10,00 e a R$20,00. Não está a torcida do Grêmio hoje chiando? O Grêmio joga lá no Uruguai, contra o Defensor. O ingresso para o torcedor do Grêmio é R$324,00. O ingresso para o torcedor do Defensor é R$45,00, que é um preço médio, um preço normal, que se cobra aqui. Então, eu, se fosse a direção do Novo Hamburgo, eu botava preço a R$10,00. Lotava isso, buscava o torcedor. Chama esse torcedor que está abrigado com o Novo Hamburgo. Vamos fumar o cachivo da paz? Vamos fazer as pazes? Vamos pegar todo mundo junto? O Novo Hamburgo tem três jogos. Novo Hamburgo tem um jogo muito difícil, sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos, é o jogo da televisão, é o jogo contra o Brasil de Pelotas, é contra o líder, um dos líderes da competição que está classificado, eu já disse ontem, Brasil de Pelotas Internacional e Caxias, esses três estão classificados. É contra esse Brasil que o Novo Hamburgo tem que fazer, o Novo Hamburgo precisa, alguns matemáticos é que precisa fazer cinco pontos, pois quem sabe é só esses três pontos que ele tem para fazer em casa. Quem sabe o torcedor todo indo, que o Brasil vem, o torcedor vem de Pelotas, vai ter muita gente torcida do Brasil. A torcida do Brasil não abandona o Brasil nunca, é o time, depois da dupla general, que mais torcedor tem. E acompanha sempre, em qualquer momento. Então vamos, quem sabe direção, fuma o Caxinho da Paz com essa torcida que está abrigada, vamos a torcida, vamos pegar todo mundo junto, vamos começar aí, porque depois o Novo Hamburgo tem só jogos difíceis para jogar. E o Novo Hamburgo tem só esse jogo em casa, que é contra a equipe do Brasil. Tem o Avenida, tem o Veranópolis, tudo fora. O Avenida, o Maninho, o Mano, o Dait, ele está montado, ele começou nas categorias de base Novo Hamburgo, ele aprendeu aqui e ele sabe dirigir as suas equipes muito bem. Então, pessoal, essa saída do Everton, não sei se o que foi aqui mesmo, essa semana o Daniel Santos estava em contato com ele, até para trazer aqui para nós falarmos da situação do Novo Hamburgo, né? E agora ele deixa de ser o treinador. Então, acho que, ó pessoal, antes de criticar, uma crítica constitutiva é muito bom. Mas agora, quando é para denegrir, ou para malhar, ou para falar mal, ou para falar uma coisa que não é verdadeira, aí é muito ruim, é muito ruim. Então, não fica bem, né? E ainda mais se você já foi dirigente do esporte Novo Hamburgo, ou se você é torcedor. Vamos respeitar essas pessoas, queiram ou não queiram. O Everton Cury foi o diretor que deu o título de campeão, foi ele que montou aquela equipe, foi ele que montou essa equipe. O Beto Campos, que tanto estão sendo criticados, foi ele que montou a equipe, ele que escalou. Então, estão criticando o Beto porque na entrevista ele disse que não é só ele. Acho que não é só ele, o jogador tem culpa também, os jogadores têm que pegar. Os jogadores também têm que, né? Então, olha, lamentável, eu não gostaria de estar falando isso agora e tive que perder tanto tempo. Mas hoje tem o jogo do Grêmio aí, né? O Grêmio está jogando lá no estádio Luiz Franzini, em Montevideo, no Uruguai. O jogo já está em andamento, até vou pedir para a nossa produção, se puder, daqui a um pouco, nos passar aí, o que está o andamento desse jogo. A arbitragem é do Fernando Rappalini, auxiliado por Hernan Maidane e Juan Pavelat, o trio argentino. Não gosto assim, argentino nem jogar contra, nem com o trio argentino, né? Parece que, enquanto Brasília, eles sempre vão aprontá-lo na cor. Mas talvez tomar que seja só a impressão minha, né? O Grêmio, que está na chave do Grêmio, hein? É o Grêmio Defensor, que jogam hoje. E daí tem o Grêmio e Mônagas, na dia 4. Grêmio e Serro Portenho. O Serro Portenho e o Grêmio, dia 17 de abril. E dia 1º de maio, Grêmio e Serro Portenho. O jogo, daí é invertido, né? O Mônagas e Grêmio, no dia 15 de maio. E 23 de maio, o Grêmio joga de novo com esse Defensor aqui no Rio Grande do Sul. O Grêmio hoje está jogando com o Marcelo Grói. A dupla de zaga, Jeromel e Kahneman. Os alas, ou laterais, como queiram, é o Mattson e o Cortes. O meio de campo formado por Maico, Jailson, Ramiro e Cícero, né? E aí, flutuando, o Everton pelo lado esquerdo, o Luan pelo lado direito. O Luan, que hoje vai receber homenagem lá. Ele que foi escolhido o melhor jogador da América. Escolhido pela Comebol. Então, vai receber. O time do Serro Portenho, o Renato Portalupe, né? O time do Serro Portenho, do técnico Eduardo Acevedo, joga com o Reis no gol. Daí, uma linha de três, com Correia, Goni e Soares. Aí, o meio de campo com cinco, né? Tem o Maulela, o Rabunal, o Cardácio, o Cabreira e o Ribeiro. E aí, na frente, ele vai flutuar com o Castro e o Moreira. Essa é a equipe do defensor do Uruguai. Lembrando, né? Que é a 18ª participação do Grêmio na Libertador da América. Juntamente, com o Grêmio, já disputaram 18 vezes, Palmeiras e São Paulo. E três times brasileiros já conquistaram o título de tricampeão. O Grêmio, que recentemente foi o tricampeão. São Paulo e também o Santos. Então, essa é realmente. Mas, pessoal, sabe que é muito bom. Eu estou hoje, meio de comunicação. Eu hoje tinha um convidado aqui. O convidado era o Benhur. A gente falou ontem, né? E o Benhur, ele está numa oficina lá em Gravataí. Ele saiu do treino, ficou sem freio, estourando e os caras estão arrumando. Então, ele mandou aqui as fotos e um pedido de desculpa de que hoje ele não poderia estar aqui. Lamentamos, mas a gente entende bem o lado do Benhur, né? Que realmente não pode estar aqui. Então, a gente está desculpando ele até porque ele tomou a iniciativa de nos avisar que realmente aconteceu. Não deixou passar em branco. Ah, simplesmente não veio, não. Está aí, mostrou, inclusive, foto do carro sendo reparado lá na oficina em Gravataí. Eles que treinam lá em Gravataí. O Cruzeiro manda seus jogos lá. Mas vamos a um pequeno espaço dos nossos apoiadores. E depois voltamos a falar de mais coisas do nosso esporte. Música Legenda Adriana Zanotto